Agora são sete horas e trinta e oito minutos, vamos falar com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá Wagner, bom dia. Bom dia Maridu, bom dia quem nos acompanha. Bom Wagner, vamos falar do óleo, né, que foi vazado aí no Nordeste brasileiro, no litoral do Nordeste. Parece que vem da costa da Bahia, de acordo aí com pesquisa, Wagner, explica pra gente. É isso Maridu, nós temos aí uma hipótese que começou a ser difundida no meio acadêmico semana passada, já havia alguma especulação e na verdade dois colegas, o José Carlos Ceoani, que é um geólogo da Federal do Rio de Janeiro e também o Humberto Barbosa, que é um meteorologista da Universidade Federal de Alagoas, com muita responsabilidade, né, detectaram por meio de imagem de satélite algumas manchas no litoral brasileiro junto à plataforma já da plataforma continental, enfim, quando tem um desnível justamente da costa brasileira, né, e até as imagens, né, e essas, no caso do Ceoani, ele não é tão, digamos assim, contundente, né, mas ele afirma que essa mancha está lá. Já o Humberto Barbosa, ele é um pouco mais contundente, ele afirma, inclusive, que foram encontradas manchas também no Espírito Santo, junto ao Rio Grande do Norte, e ele acabou associando a presença dessas manchas à exploração do pré-sal. Então, estaríamos aí, na verdade, com uma nova hipótese para a explicação da origem dessas manchas, que é justamente vazamento a partir do pré-sal. E aí, existem algumas razões para que isso possa ocorrer, uma delas seria justamente eventuais fissuras no próprio modelado, né, geológico, e aí toda a explicação da geologia é associada também à meteorologia com a direção de ventos e também trabalhando com correntes marítimas, associada à modelagem matemática e à imagem de satélite. Enfim, nós estamos falando de um trabalho interdisciplinar, qualificado, que, por enquanto, é uma hipótese, mas não é preciso deixar isso muito claro, não dá para descartar também a hipótese de que são navios clandestinos que desaderramaram óleo, que esse óleo está vindo de maneira, digamos, esporádica até a costa. Mas as duas hipóteses devem ser mantidas como investigação e, do meu ponto de vista, essa segunda hipótese agora, né, do pré-sal, ela me parece bastante factível. Por quê? Porque nós estamos vendo uma recorrência dessas manchas, né, isso que realmente traz muita inquietação. Quer dizer, se você tem, se fosse um vazamento de um navio apenas, né, então nós teríamos aí a passagem desse material e não haveria a recorrência. Não é o que nós estamos encontrando, infelizmente, né, várias manchas têm voltado, inclusive áreas de praias que já tinham sido, entre aspas, né, por favor, a palavra limpa, né, como se fosse, como se bastasse recolher aquilo que está na superfície, aquilo que chegou até a praia para dizer que ela está limpa, né. E, de qualquer modo, é uma hipótese importante que vem baseada em um satélite de melhor resolução, é o Sentinel, que é um satélite de um convênio europeu, que tem, entre outras missões, não apenas, mas também fazer monitoramento de áreas marítimas. E esses dois colegas estão trabalhando com esse instrumento, trazem um aporte a mais. Como eu dizia, até semana passada, isso estava ocorrendo ainda em meio acadêmico, e eles vieram agora a público. E acho que, de maneira muito clara, né, trazendo mais essa hipótese, mais essa possibilidade de investigação para identificar a causa. Por que é importante identificar a causa? Porque você tem como responsabilizar, né, cobrar, enfim, ações e, inclusive, indenização, se for realmente essa questão. Agora, é evidente que, para você comprovar isso, o que deveria ser feito agora é pegar aí navios, enfim, todo o aparato de vigilância da costa, envolvendo marinha, IBAMA, e verificar se, de fato, aquilo que eles detectaram na superfície marítima é, ou não, o óleo. Então, aí, é preciso ter uma segunda etapa, a partir do imaginamento de satélite, para justamente fazer a verificação em campo. E aí, esse momento que a gente não está assistindo grande guarida, digamos assim, das autoridades envolvidas nesse plano de contingenciamento, que foi tardiamente constituído, como mostrou muito bem a matéria há pouco, apenas 40 dias depois, né, da crise instalada que ele foi constituído. E aí, você tem o comando da marinha, que deveria, em princípio, do meu ponto de vista, dialogar com esses pesquisadores e fazer uma investigação. Não é tão longe assim, 50 quilômetros da costa, com uma lancha rápida, você vai fazer isso em torno de duas horas, você consegue chegar até esse local, verificar se existe o óleo, coletar material eventualmente, enfim, que é algo que deveria estar sendo também considerado para a explicação desse lamentável episódio que está afetando a nossa costa, especialmente no nordeste brasileiro. Pois é, inicialmente, o que se falava bastante, né, em relação ao óleo, um óleo que seria da Venezuela, que seria produzido, enfim, na Venezuela, não que o país tivesse envolvido nada disso, não tem culpa, mas que teria sido produzido na Venezuela, que viria da Venezuela? É, essa foi a ideologização, digamos assim, né, de um problema concreto. Houve um ministro aí que falou até que é de uma organização ambiental, né, que o barco passou pelo litoral e falou, não, eles soltaram o óleo lá de propósito, enfim. São coisas que precisariam, a colega aqui também, o Instituto de Alciência da Federal da Bahia, que analisou e chegou à conclusão que o petróleo tem características semelhantes precisar o petróleo da Venezuela, também fez um atalho de estudo científico, isso ficou constatado. Agora, precisa ver se até que ponto essas características também não seriam encontradas no petróleo do pré-sal. Então, aí, nós temos que entrar num debate técnico mais qualificado e que só se resolve a partir de, evidentemente, né, coleta de material e análise bioquímica, né, de todo esse material para poder identificar os compostos que estão presentes nesse óleo e dizer, a partir daí, é um petróleo que vem de tal ponto, de um determinado ponto de extração, digamos assim. Isso é possível de ser feito e, felizmente, talvez seja a única lado bom dessa crise é que vários pesquisadores estão coletando material, né, nas praias, então, você não tem só gente que está bem, fazendo um trabalho difícil de contenção desse material, mas tem muita gente que está coletando esse material e está sendo analisado por diversos grupos de investigação no Brasil e, certamente, nós vamos ter aí, em breve também, né, mais narrativas acerca dessa possível origem do petróleo a partir dos seus componentes bioquímicos. Exato. E a suspeita de que pode atingir também o litoral do sudeste, Wagner, o que você sabe a respeito disso? Veja, nós sabemos que a corrente do Brasil, Marilu, ela vem, né, ela chega a atuar até praticamente perto de Cabo Frio, né, e Cabo Frio já está do Rio de Janeiro, então, o Rio de Janeiro está no sudeste, é bem plausível, sim, né, além, mais ao sul do Cabo Frio, eu acho pouco provável, eventualmente, algo possa, porque ali você tem justamente uma faixa de encontro com a corrente que vem já mais do polo, digamos assim, que é uma corrente fria, a corrente das Malvinas, e essa área de resurgência ali, de encontro, digamos assim, ela impediria, né, que esse óleo chegasse até o mar, além do Cabo Frio, mas se chegar até Cabo Frio já é um enorme estrago, né, algo realmente muito preocupante, mas, de fato, o Espírito Santo, né, e o Rio de Janeiro já estão no sudeste, né, não vai chegar, provavelmente, ao município do Rio de Janeiro, não vai chegar ao estado de São Paulo, muito provavelmente não vai chegar, né, mas, a não ser que seja, de fato, um tratamento do pré-salco, e esse tipo de problema possa vir a ocorrer em outras áreas de extração. Então, talvez nós devemos ter aí mais um aspecto a ser ponderado na exploração do pré-sal, que é justamente, isso já foi aventado em outras pesquisas anteriormente, né, eventuais fissuras que poderiam fazer com que esse material, de alguma forma, vazasse. E, de alguma maneira, isso também, do meu ponto de vista, corrobora a hipótese, a ideia, né, de que não deveria ocorrer o leilão do pré-sal na região de Abrolhos, felizmente, ninguém se apresentou para esse tipo de exploração, porque, justamente, em caso de algum tipo de acidente, nós teríamos ali uma catástrofe ainda mais séria, porque nós temos em Abrolhos corais únicos no todo o planeta, isso teria um enorme impacto ambiental. Ao que parece, essa mancha ainda não chegou a Abrolhos, espero que não chegue, porque aí seria, de fato, um impacto também muito sério. Embora ela já está na região de Abrolhos, né, nos municípios da costa da Bahia, ela já se encontra, mas, felizmente, talvez pela direção de ventos e a própria direção da corrente marítima, não chegou ao arquipélago, e, principalmente, a zona que está entre o arquipélago e a costa, que é onde estão, justamente, os principais recifes de corais dessa belíssima região brasileira, e com enorme biodiversidade, enorme interesse científico e de turismo também. Portanto, está aí a importância dos pesquisadores, né, para tentar aí solucionar o problema, né, pesquisadores de universidades que foram tão atacadas pelo governo Bolsonaro, né, Wagner? Só para a gente terminar aqui. É verdade, Marilu, muito bem lembrado. Um beijo para você, Wagner, até mais. Até a próxima, Marilu. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.